Quando se fala de São Tomé, geralmente todos se lembram do quê? Da falta de fé que teve esse apóstolo. Contudo, não nos esqueçamos, São Tomé é um dos fundamentos da igreja, porque ele foi apóstolo e a sua vida, os seus atos, devem ser exemplos para nós também. Nós temos hoje a festa de São Tomé, apóstolo. Entretanto, antes de entrarmos propriamente em algum comentário sobre o apóstolo e sobre o evangelho no qual ele está presente, no fato que narra o evangelho em que São Tomé está presente, consideremos um pouco a primeira leitura, que é da carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo vai dizer, Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Pouco mais à frente ele diz, E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Nós somos morada de Deus. O nosso corpo e nossa alma são morada de Deus. Ora, me lembro, ao ler esse trecho de São Paulo, lembro-me de um fato que ocorreu com o professor Plínio Corrêa de Oliveira, tão caro a nós. Ele, em determinado momento de sua vida, estava passando por uma cidade e parou em um engraxate. Engraxate, profissão tão comum que existe até os nossos dias. Ele parou nesse engraxate e pediu para que ilustrassem os sapatos dele. E o homem que estava ali trabalhando nessa profissão, disse para ele, Doutor, por favor, coloque o seu pé aqui, para que eu engraxe melhor os seus sapatos. E convidou o doutor Plínio a colocar os pés em cima da perna do próprio engraxate, para que ficasse mais fácil o serviço dele. Doutor Plínio, no momento em que recebeu esse convite da parte do engraxate, ficou um pouco receoso, porque ele se lembrou na hora que todo batizado, toda a alma em estado de graça, é um templo do Espírito Santo, é uma morada de Deus pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo São Paulo aqui aos Efésios. E ele teve um verdadeiro arrepio. Como eu vou colocar os pés em cima de, ainda que seja de uma perna, de um engraxate, que eu sei que aquele corpo dele pode ser um templo do Espírito Santo. E o doutor Plínio não colocou os pés ali, sequer para engraxar os próprios sapatos, o que seria uma atitude tão comum. Mas o respeito dele pelo corpo o fez privar-se dessa atitude. Exemplo para nós, exemplo de como nós devemos tratar esse templo do Espírito Santo, que somos nós, e que é toda a alma batizada em estado de graça. No convívio de Nosso Senhor Jesus Cristo com os apóstolos, nós percebemos que Nosso Senhor vai, como o quê? Promovendo certas circunstâncias para que os apóstolos vão reconhecendo um a um, ou às vezes até em conjunto, a sua divindade. E essa ocasião em que Nosso Senhor Jesus Cristo aparece aos apóstolos, São Tomé estava presente, mas na ocasião anterior ele não estava, e ele duvidou na ocasião anterior. Aqui, nessa circunstância em que Nosso Senhor volta a aparecer, Nosso Senhor vai promover uma circunstância para que São Tomé proclame a própria divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. e Nosso Senhor, depois de repreender a falta de fé de São Tomé, vai dizer a São Tomé, toque nas minhas chagas, veja, sou eu mesmo. Nós podemos imaginar como devia ser o respeito com que São Tomé tocou naquelas chagas santíssimas. Meu Deus do céu! Como devia ser aquelas chagas adoráveis do Redentor. O respeito que São Tomé tocou certamente osculou também aquelas chagas. Enfim, mas vemos que a falta de fé de São Tomé serviu de ocasião para que mais à frente ele proclamasse a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e a fé na sua divindade. Porque ele vai exclamar meu Senhor e meu Deus. Pronto! Está exclamada a fé na divindade do homem Deus. Era isso que Nosso Senhor Jesus Cristo queria. E a partir daquele momento, São Tomé começou a ter com Nosso Senhor uma intimidade e uma união que não tinha antes. Por quê? Começou com uma falta de fé. Mas que benefício ele tirou dessa falta de fé? São Tomé duvidou uma só vez. Eu duvido quantas vezes. São Tomé duvidou uma só vez e olhem só, passou para a história como incrédulo. Porque duvidou uma vez só. Eu duvido quantas vezes. Coloquemos a mão na nossa consciência e analisemos como está a nossa fé. Qual é a lição da liturgia de hoje? Sempre que há uma falta de fé, Deus deseja uma reparação. E não só isso. Sempre que há uma falta de fé, Deus deseja um passo a mais na nossa vida espiritual. No caso de São Tomé, for reconhecer meu Senhor e meu Deus. No nosso caso, será uma renúncia, será um exame de consciência bem feito, será uma confissão bem feita, será um propósito que eu faço hoje que deve perdurar até o fim de meus dias. Enfim, Deus sempre quer uma reparação depois de uma falta de fé. Não esqueçamos disso. São Tomé soube reparar a sua falta. Nós também devemos saber reparar nossas faltas de fé. Como? Pedindo muito a Nossa Senhora que nos dê a graça de ter a mesma fé dela. sobretudo que nos dê forças, forças de alma, forças de vontade para depois de uma falta de fé fazer o mesmo que fez São Tomé. Dar mais. Estar mais unido a Deus e a Nosso Senhor. Vamos pedir a ela essa graça. A Nossa Senhora da fé que nos dê essa graça. Ela que jamais duvidou que nos dê a graça de sermos como ela. Jamais duvidarmos. E se por acaso duvidarmos em alguma ocasião não nos prendermos por isso mas repararmos continuarmos avançando continuarmos progredindo e continuarmos reparando diante de Deus as nossas faltas de fé para sermos cada vez mais íntimos e amigos dele e de sua Mãe Santíssima. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. Mãe Santíssima.